O Quarteto de Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin. Agora que terminei o quarteto, posso dizer que afirmar. Eu já antes afirmava, mas como só tinha lido 3 livros, não podia afirmar assim à grande e à francesa. Agora já posso afirmar à grande e à francesa, que é uma das minhas séries favoritas de fantasia. E que tem uma particularidade que eu gostei bastante, mas que se calhar a maior parte das pessoas não vai gostar. É que a Ursula K. Le Guin não para na sua narrativa para nos explicar como é que a Terra-Mar funciona, nem qual é a geografia Terra-Mar, nada disso. Ela vai-nos contando a história e vai-nos contando esses detalhes à medida que a narrativa o permite ou à medida que os personagens vão conhecendo mais coisas sobre Terra-Mar. E eu gosto imenso disso. Também fica com a sensação, e quem leu, por favor, digam-me nos comentários se vocês têm essa sensação também ou não, ou se eu estou a viajar na maionese, que este livro, se fosse escrito hoje em dia por um autor ou autora contemporâneo, dava uma série de mais de 10 livros em que tudo se iria estender eternamente, e não sei se seria a melhor maneira ou não, poderia ser uma maneira interessante de contar esta história, ou se calhar não. Mas eu fiquei com essa sensação. Portanto, o primeiro livro, o Feiticeiro de Terra-Mar, porquê é que não fui ver os títulos disto em português? A Wizard of Earthsea. Nós conhecemos a personagem Ged, que vai ser uma das personagens principais desta tetralogia, e que, de certa maneira, vai unir os pontos todos desta tetralogia. Nós conhecemos o Ged quando ele ainda é... portanto, filho de... Não sei se me lembrava que era a profissão do pai dele. Não estou conseguindo lembrar. Bem, não interessa. Ele vem de... De origens humildes, e ele tem uma tia que é considerada o equivalente a bebruxa local, feiticeira, mulher sábia, qualquer coisa na ordem desse espectro, desse espectro, que lhe ensina algumas palavras de poder. Porque a magia, em Terra-Mar, está relacionada com palavras, que são as coisas que eu gosto mais nesta série, é que, apesar de nós não termos acesso à maior parte das palavras de poder, a língua... Não é toda a língua, não é a língua que as pessoas falam normalmente, mas a língua é poder. E para alguém que gosta de literatura e gosta de ler, isso faz todo o sentido. E se formos também analisar, em termos de evolução dos seres humanos, a língua é poder. Ok? Portanto, acho que isto é fenomenal. Depois, esta linguagem com a de magia está ligada também a... Dragões, 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 dragões... Dragões, dragões everywhere. E porque os dragões é que falam a linguagem original, são eles que conhecem todas as palavras originais, e isto, pois, no final faz tudo muito sentido, mas eu também não posso dizer porquê que faz sentido, para isso vocês têm que ler os quatro livros. É que não podem ler só um, têm que ser mesmo os quatro, porque só no quarto livro é que vocês têm a resposta. Pronto. O que me deixa um bocado... Não, não é uma coisa... É porque é que eu não li o livro há mais tempo? Porque é que eu não li o quarto livro há mais tempo? Porquê? Porque eu não tinha livro. E porque eu não o comprei. E porque não fui à biblioteca buscar. Mas porquê é que eu não li o quarto livro há mais tempo? Pronto. Já perdeu para perceber que eu gostei muito do quarto livro. Houve pessoas que acharam que o primeiro livro era um bocado lento. E eu concordo em parte. No entanto, eu gostei muito da viagem do Gued. Porque, lá está, ele passa das suas origens humildes, depois vai ser aprendiz de um feiticeiro, e depois vai para uma escola de feiticeiros. E depois, na escola de feiticeiros, ele faz um disparate de todo o tamanho, mas que é extremamente importante, não só para o desenvolvimento de caráter da personagem, mas também para o resto da história. E depois vai ter que lidar com as consequências desse grande disparate que faz. E ele vai fazer uma grande viagem, grande mesmo, grande viagem, porque a Terra-Mar é feita de Terra e Mar. Por acaso, agora finalmente percebi. Uau, tive aqui um momento de uuuh, faz luz. Terra-Mar porque é um arquipélago de muitas ilhas, terra, e muito mar. E nós vamos ter, o Gued vai ter que viajar em, portanto, numa pequena embarcação, que às vezes, quando há ali uma altura em que o mar está bravo, apesar dele ser mágico, apesar dele ser feiticeiro, o mar está bravo, portanto, vai conhecer dragões. E eu gostei imenso do primeiro livro. Eu, tipo, queria deixar a ilustração, eu já não tenho os livros em português, mas eu, inicialmente, li os três primeiros livros em português. A ilustração escolhida para a capa do livro está spot-on. Pode ser um bocadinho spoiler, mas é spot-on. Eu gostei imenso. Depois de me relembrar o porquê da história toda, eu gostei bastante, eu deixo a capa de alegores para vocês verem. Depois, o segundo livro, Os Túmulos da Twain, que foi e continua a ser um dos meus preferidos. Nós temos uma nova personagem, uma personagem feminina, que eu vou ter aqui de tentar ver o nome, porque eu não sei porque é que não me lembro do nome dela, portanto, o nome dela acho que é Tenar. Ela é sacerdotisa daqueles que não têm nome, que são escrituras que não são muito bem escritas, porque eles vivem no escuro e ela também, em parte, tem que viver isolada e viver no escuro. Tem umas cenas num labirinto às escuras que eu lembro-me que me perturbaram quando eu li a primeira vez o livro. Desta vez passaram-me um bocadinho ao lado, mas, entretanto, já li muitas das coisas muito mais horrorizantes. No entanto, gostei, gostei muito, gostei muito, gostei muito, porque o Gued aparece também nesse livro, apesar de, inicialmente, nós temos só a perspectiva da Tenar e nós vamos também acompanhar a vida dela como sacerdotisa. E depois o Gued aparece e as coisas mudam. Também não quero dizer muito mais sobre isso. Eu gostei imenso, não só da perspectiva da personagem feminina, e talvez seja uma das coisas que eu gosto mais desta série, é quando aparece a personagem feminina, que por acaso é sempre a mesma que é a Tenar. Não sei, a história torna-se mais interessante. Também não gostei de explicar o porquê, mas torna-se. O terceiro livro, A Praia Mais Longínqua, The Farthest Shore. Eu lembro-me que a primeira vez que li o livro, apesar de ter gostado, eu lembro-me que tinha-lhe dado 4 estrelas, desta vez dei-lhe 5, gostei mais desta vez, eu já percebi porquê que não tinha gostado tanto o livro. Neste terceiro livro, o Guedes está à frente da escola de magia, de feiticeiros, portanto, tem uma posição extremamente importante como feiticeiro, o mais alto que um feiticeiro pode chegar. Mas algo de estranho se está a passar em Terra-Mar. Portanto, nas pontas mais longínquas da Terra-Mar, a magia está a desaparecer. as pessoas estão a esquecer-se das palavras de magia. E então, o Guedes vai investigar isso com uma personagem que é muito importante para a mitologia de Terra-Mar. Mas isto lá está, eu quero só falar isto de uma maneira muito superficial aqui neste vídeo, porque eu acho que podia ser interessante fazer uma live a falar sobre estes livros, com aquelas pessoas que leram os livros, portanto, falaram-lhe com spoilers e aqui tentar manter as coisas um bocadinho mais enigmáticas. Portanto, eles vão numa grande aventura, só que eu senti que a aventura era tão desesperante, porque à medida que eles vão avançando por Terra-Mar, toda a gente está sem alegria, toda a gente está sem conhecer as palavras de magia, as pessoas já não acreditam na magia, nem a música as pessoas têm, porque todas essas coisas estão a ser esquecidas. portanto, é desesperante. Não é desesperante na medida em que a história está a ser desesperante, não. As personagens estão num espiral de desespero muito grande e isso acaba por tomar conta das nossas personagens principais, o Guedes e o seu fiel companheiro, mas também tem uma revê-a-volta muito interessante e eu gostei bastante. E também gosto muito que o passado do Guedes continua a persegui-lo sempre ao longo de todos os livros, todos mesmo, todos. Quarto livro, Terranu. Eu rapidamente percebi quem era Terranu e fiquei com vontade, no final do livro, fiquei com vontade que houvesse mais coisas sobre Terranu. Mas não há, mas eu estou bem com isso, porque eu gostei muito deste quarto livro, eu quase que posso dizer que é o meu favorito, mas sempre que foi aquilo que eu acabei há menos tempo, e porque a autora decidiu fazer ali algo com algumas das personagens do qual eu aprovei muito, porque desde o segundo livro que eu queria, mas não conheci dado aquilo que eu queria e agora no quarto livro foi dado, portanto, eu estou contente. Críptico, talvez. No quarto livro, nós vamos regressar a Tenar, vamos descobrir o que é que ela fez desde a última vez que estivemos com ela. Ela cresceu, tornou-se aprendiz um feiticeiro, mas depois decidiu ter uma vida normal, casar, casou com um agricultor, sim, agricultor, teve dois filhos que já são adultos e de momento tem uma criança a seu cargo, que é uma criança que sofreu bastante violência, foi queimada, tem metade da cara toda queimada, tem uma mão que não... desfigurada e é uma criança que tem dificuldades de comunicação, uma criança que está virada para dentro e que ela tenta dar-lhe uma vida melhor. Portanto, só isto. É fantástico. Depois, logo no início do livro, o Tenar é chamada a ir ter com o feiticeiro do qual ela tinha sido aprendiz e que foi o feiticeiro como é que eu vou dizer isto? Que o Guedes também tinha sido aprendiz porque ele está a morrer e este... Terra à nu acontece mesmo logo, logo a seguir à praia mais longínqua porque, por exemplo, entre o primeiro livro e o segundo livro existe uma distância muito grande dos anos, entre o segundo e o terceiro também mas o terceiro e o quarto estão... a ação estão mesmo muito ligadas. Mais do que isso não vos posso dizer é um livro que tem uma compreensão muito mais feminista do que tudo esta série porque nós vamos ver mesmo a Tenar como uma personagem principal ainda mais forte do que ela tinha sido. Ela vai sofrer mas também vai ter algumas partes boas para ela e para quem a rodeia eu adorei tudo aquilo que tinha a ver com dragões que também não vos posso dizer o que é que é porque eu acho que isso estraga a série toda mas que vale a pena ler. Isto tudo também ajudou eu ter lido algumas coisas eu ter lido um livro de não ficção da autora ajudou-me também a perceber um bocadinho melhor as posições da autora em relação a outras coisas não só em relação a coisas literárias mas também a posição da mulher como escritora e como mulher no geral e isso também se calhar ajudou-me a ler os últimos dois livros mas em particular o último livro em que eu realmente gostei muito e fiquei com vontade de continuar a ler a autora. De seguida esta é os partes eu não vou fazer a leitura conjunta mas quero mostrar-vos os livros um deles até já está aqui já tive naquela outra está aqui ok portanto existem mais dois livros do universo de Terra-mar penso que só um deles é que esteja em português portanto que é O Outro Vento e depois existem Tales from Earthsea que são dois livros de contos que a autora escreveu depois mais tarde quando ela achava que já não tinha mais nada para acrescentar a Terra-mar mas que entretanto descobriu que tinha eu penso ler este durante o mês de Abril o Histórias de Terra-mar apesar de eu acho que este tem que ser primeiro se calhar vou pôr os dois livros ali de lado ao pé da TBR e decidir qual deles é que vou ler ou se vou ler os dois porque ficaram muitas coisas no ar apesar de eu gostar do final que a teatrologia tem houve algumas coisas que ficaram no ar e muitas outras coisas que poderiam ser explicadas ou não como há outros personagens que eu gostava de saber mais sobre elas mas que também se não souber assim se eu ficar só com estes quatro livros é algo fechado e bom mas se houver mais coisas sobre outros personagens e mesmo sobre o universo Terra-mar nos outros dois eu acho que vou gostar muito se leram os livros digam-me o que é que acharam gostaram não gostaram qual foi o vosso livro favorito qual é a vossa personagem favorita se eu for para a frente com um live para discussões com spoilers gostavam disso não gostavam digam-me qual seria se preferiam durante a semana fim de semana final do dia digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí